Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão dadas por acréscimo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teóso, Viva de Coreia, do Percoro, Maria. Nesse dia aqui, 22 de setembro de 2023, nós estamos aí praticamente na nossa 24ª semana do nosso tempo comum. O evangelho de hoje, ele é curtinho, três versículos só. Lucas 8, de 1 a 3, nessa sexta-feira. E ele fala que muitas mulheres seguem Jesus, seguiam Jesus. E até hoje, né, muitas mulheres seguem o Senhor. E ele vai citando aqui, então, né, as mulheres que seguem. A primeira aqui é Maria Madalena, no qual tinha saído os sete demônios, depois Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Suzana e várias outras mulheres. O evangelho cita essas mulheres pra dizer que o Senhor, ele não é machista. O Senhor aqui, ele não exclui o sexo feminino, né, como muita gente até hoje fala sobre isso, né. Nós temos uma discussão aqui na Alemanha muito grande sobre que se pode as mulheres serem diaconisas ou não. Mulheres que querem ser padres, né. A discussão aqui na Alemanha, ela é totalmente, assim, forte, né, no tempo que nós estamos vivendo. E aí nós temos que peneirar muito, né, o modernismo e tudo mais. As mulheres nunca proibiram, né, nunca foram proibidas de você seguir o Senhor, seguir o próprio Cristo, né. Só que no tempo que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo que muitas mulheres, mulheres boas, mulheres cristãs, elas estão com dificuldade muito grande de encontrar realmente um homem, por exemplo, né. O que eu tenho ouvido e escuto muitas das vezes quando ando por aí é que as mulheres reclamam. Compadre, muito complicado você arrumar um homem que quer ter uma família, que quer viver a castidade, que quer, de fato, ter um direcionamento, uma vida correta. Hoje as pessoas estão pensando só em zoeira, em balada, em se divertir, em usar o corpo do outro de uma maneira totalmente displicente, né, sem responsabilidade absolutamente nenhuma. Mas eu digo hoje pra essas mulheres que o Evangelho hoje ensina a vocês muitas coisas. Elas seguiam Jesus. Se vocês querem encontrar realmente homens bons, se você quer encontrar homens que passam segurança, primeiramente aprendam a amar o amor. O amor é Jesus. Quando você olha pra Maria Madalena, por exemplo, Maria Madalena viveu uma vida totalmente errada, uma vida totalmente fora, com vários vícios, né. São Gregório Magno aqui na Catena Aula diz que esses sete demônios que aqui diz que foram expulsos de Maria Madalena é todas as classes de vício. Todas as classes de vício. E hoje o mundo, ele coloca um chip na nossa cabeça, de fato, de fracassado, tanto no homem como na mulher, né. Chip de fracassado porque a gente não quer isso. A gente quer uma estabilidade. O homem e a mulher quer uma estabilidade. O homem e a mulher quer construir a vida em Jesus, a rocha inabalável. A gente não quer ficar vagando neste mundo, né. Pulando de galho em galho na mão de todo mundo, na mão de alguns, né. Por isso que o Evangelho hoje diz ali claramente que o nome Maria, e todas as mulheres são Maria, significa mar de amargura por causa das lamentações da penitência. Madalena quer dizer torre. Ô mulher, dá torre por causa daquela torre que se diz porque és minha defesa, uma torre sólida contra os inimigos. Mulher, você é uma torre. Você é uma torre. E você se torna uma torre amando o verdadeiro homem que é Jesus Cristo. Antes de amar os outros homens, aprendam a amar primeiro a Jesus, o verdadeiro homem. E aí então, os outros homens que também seguem a Jesus, vocês vão se encontrar. Fora disso, eu não acredito em nada de relacionamento fora do Senhor. Pode até dar certo, né. Pode até dar certo. Tem muita gente de coração boa que não é cristão, ou não conhece Jesus de uma maneira profunda. que você pode encontrar alguém e pode encontrar pessoas de valores. Mas é mais fácil você amar o amor para encontrar também um outro amor. Encontrar um amor da sua vida. Por isso que hoje o evangelho, tão pequeno, tão simples, ele nos ensina isso. Seguir Jesus. Seguir Jesus na terra, esse é o ideal de cada um de nós, de todo homem, de toda mulher. É seguir Jesus. E o resto vem como consequência. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão dadas por acréscimo. Pela intercessão de São Xabel de Magluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós. E convosco permaneça para sempre. Amém.